E aí galera, tudo na paz? Espero que sim, uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez, tá? Eu, Lucas Canieri, tenho essa honra, esse privilégio de estar com vocês aqui de novo para comentar, compartilhar, falar um pouco de como eu dou aula, tá? E mostrar para vocês qual é a minha visão quanto ao New Soul. Sempre lembrando a vocês que eu não posso deixar de dar crédito para as pessoas que me influenciaram e que me influenciam. Muitos músicos, como Wilson Curia, que é o cara que eu estudei bastante os métodos dele, que fala muito sobre a forma A e a forma B, que é o que eu também vi que existe no New Soul, né? Eu acabei vendo nos vídeos de outros caras também. E nas aulas presenciais que eu tive, sempre falando do meu grande mestre, Jamal Harchel, Solomon Akees, Renor Hayes, Mario Akees, entre outros caras que eu tive o privilégio de ter aulas nos Estados Unidos, tá ok? Lembrando a vocês que o New Soul, gente, no meu ponto de vista, ele é uma música que pouco se fala a questão de teoria. E para mim, existe sim uma teoria por trás de tudo isso. O problema é que você tem que se aprofundar muito para compreender o padrão, a forma como os caras pensam. E eu tive esse privilégio de conseguir me aprofundar e entender da maneira que eu repasso para os meus alunos, com base nas aulas que eu tive também, certo? Então, assim, a forma com que eu estudo e com que eu replico para os meus alunos é o jeito que eu estudei com os americanos. Então, eu fui buscar direto na fonte para perceber como esses caras pensam. Logo, eu vi alguns padrões, como eu já falei em vídeos anteriores, que é o que eu trago para os meus métodos, tá ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma formação de acordes de uma técnica chamada 5 com baixo na terça, ou 5-3, que eles costumam falar assim, ó. Como que funciona essa técnica, gente? Muitas vezes a gente está no acorde 1 e quer ir para o acorde 5, mas não quer fazer aquele acorde dominante e bolachão. Um exemplo aí para vocês, ó. Dó e Sol, por exemplo. Dó na forma A, tá ok? E agora o acorde 5, usando a técnica que eu já tinha falado na semana passada. Aliás, no vídeo anterior, semana passada não, perdão. O acorde dominante. De Sol, 7, 9, 11, 13. Às vezes a gente não quer tocar esse acorde assim, bolachão. Às vezes vai tocar uma melodia diferente, a gente vai fazer esse Sol com baixo na terça. Olha como eu faço ele com base no que eu estudei. Eu vou colocar na mão esquerda, terça, tônica. Agora que vem o macete que eu uso, que eu ouço demais nas músicas dos americanos. E a gente aplica demais também. 3, 5, 7 mais, 9. Olha esse acorde que diferente. Aí você vai falar, poxa Lucas, espera aí. É um Si menor. Baixo de Si, só muda que eu coloco o Sol para que fique claro que isso é um Sol. Mas aí tem uma situação aqui. Poxa Lucas, eu estudei harmonia funcional, ou harmonia não sei o que, não sei o que. E em cima de um acorde 5, a gente não usa a sétima maior. Então, tá aí. Então se você tiver alguma dúvida, vai pesquisar lá o som dos americanos. Tenta ouvir como é que esses caras pensam em um acorde 5 invertido. Então, por exemplo, ó. Essa sétima maior, em cima do Sol, vai dar uma sétima maior, aliás. Só que quando a gente pensa nisso aqui, no tom de Dó, os estudantes de harmonia vão perceber que isso aqui é um Lídio. Modo Lídio. Quem tiver alguma dúvida a respeito de modos, já quero falar. Pesquisa lá o canal do meu irmão e professor Luiz Osmar. Vamos de modos. Um grande abraço para você, Luiz. Aí, ó. Lá menor. Sol com baixo em Si. A característica que esse acorde traz é uma característica de acorde 1. Tá aí, quando a gente ouve algumas músicas, e a gente fica meio em dúvida. Caramba, será que esse acorde é o acorde que é? Porque se eu fizer isso, ó. Se torna um Si menor com sétima. Agora, se eu coloco, ó. Pode ser também um Si menor. Que é 5 mais. Contra um Si menor. Só aqui, ó. Mas o molho tá aqui, né. A maldade no bom sentido, ó. Então, sempre que você estiver tocando um acorde 1, quiser dar um tempero maior. Né? Um flavor, como os americanos falam, para o seu acorde 5. Sai da formação que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, e faz essa formação. Lembrando que essa formação, você vai usar para todos os acordes. Não decora. Pelo amor de Deus. Memoriza. 3, 5, 7 mais, 9. Para todos os acordes. É assim que eu toco. Você pode usar em outra formação. Mas é assim que eu toco. É assim que eu passo para os meus alunos. Olha outro exemplo aí, ó. Olha aí, ó. Então, já tenta pegar isso aí, coloca no seu som. Então, lembrando, a formação desse acorde é mão esquerda. Vamos falar isso aqui em Dó? Em Dó seria terça, que é o Mi. Fundamental, que é tônica. Mão direita. 3, 5, 7 mais, 9. Olha que bonito. Aplica na sua música aí, ó. Você vai perceber a sonoridade totalmente diferente. Tá ok? Como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente vai começar agora a trabalhar um pouco mais com a aplicação. Se você tem aí, ó, dificuldade em compreender harmonia, você é iniciante, eu volto a falar. Quero citar de novo aí, canais de conhecidos e amigos meus que você pode pesquisar e ter um pouco mais sobre a base inicial de harmonia. Você está começando no teclado. Canal do Daniel Pincos, lá. Música para geral. Cara, gente boníssima. Canal Curso de Teclado Online. Eu tenho visto aí, ó. Pô, gente boa demais lá o nosso querido irmão. E o trabalho dele é muito bacana. E o meu irmão e companheiro de trabalho aí, ó. Edilson Santos, do Mania de Teclado. De repente, se você tiver uma dificuldade em compreender que você está começando a estudar teclado, vai lá, pesquisa, procura esses caras aí. E depois você volta para cá, que isso aqui é um pouquinho acima, né? Não é intermediário ainda, mas de repente se você tiver uma dificuldade para compreender a questão harmônica, vai lá e depois você volta aqui para ver esse vídeo aqui. E mais uma vez eu quero agradecer a você que tem compartilhado, que tem comentado, dado o seu like. Você que tem dado negativo aí também, que não está gostando. O seu comentário é de extrema importância para mim, tá? E eu volto a falar, esse é o meu jeito de repassar a informação. Isso não é a verdade absoluta. Isso é a forma com que eu compreendi e o caminho que eu faço e repasso para os meus alunos. Se você gostou, amém. Se você não gostou, amém. Eu agradeço, tá certo? Lembrando a você que a gente jamais pode deixar de estudar e não decorar. Memorizar, compreender e aplicar. Nos próximos vídeos, vou começar a falar um pouco sobre aplicação. Valeu? Rapaziada, Deus abençoe. E eu espero vocês no próximo vídeo. Compartilha para a galera aí, para que possa alcançar o máximo de pessoas. Tá ok? Então, ó. Essa técnica chama-se 5 com baixo na terça. Ou 5-3. Tá bom? Estuda aí e tamo junto. Um forte abraço. Vamos para cima! Um forte abraço.